Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, em meses, ou mais rapidamente, em semanas, e variam com fases de atividade e de remissão. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus, o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele, geralmente avermelhadas ou eritematosas e daí o nome lúpus eritematoso, principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar, rosto, orelhas, colo, vedudecote, e nos braços, e o sistêmico, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Por ser uma doença do sistema imunológico, que é responsável pela produção de anticorpos e organização dos mecanismos de inflamação em todos os órgãos, quando a pessoa tem lúpus eritematoso sistêmico, ela pode ter diferentes tipos de sintomas e em vários locais do corpo. Alguns sintomas são gerais como febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Outros sintomas são mais específicos como dor nas juntas, manchas na pele, hipertensão e ou problemas nos rins.